Supremo retoma nesta quinta julgamento sobre foro privilegiado de políticos e você vai ver também. E vem aí mais uma promoção que aquece o comércio. Conheça os direitos do consumidor na Black Friday. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal prendeu hoje pela manhã Regis Fittner, ex-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, no governo Sérgio Cabral. A operação é mais uma fase da Lava Jato. Vamos falar ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, essa ação é um desdobramento das investigações que resultaram na prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Além de Fittner, outras três pessoas também foram presas. São cumpridos também mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. O ex-chefe da Casa Civil é acusado de receber propina no valor de R$ 1,6 milhão. Os procuradores também investigam o esquema de corrupção com o uso de precatórios por empresas que tinham dívidas com o Estado e, por causa disso, procuravam o escritório de advocacia de Fittner, Erika. Carolina, a Polícia Federal também cumpre mandados na Bahia e em Minas contra um grupo que fraudava licitações, não é? Isso mesmo, Erika. Olha, essa operação é para combater os desvios de recursos públicos na educação no centro-sul baiano. Desde o início da manhã, são cumpridos 67 mandados na Bahia e também em Minas Gerais. A Polícia Federal, durante a operação, apreendeu documentos, arma e também dinheiro. Segundo as investigações, três falsas cooperativas de um mesmo grupo, que sempre venciam licitações, eram responsáveis pelos desvios de recursos públicos por meio de contratos de transporte escolar com vários municípios. Entre 2010 e 2016, a organização criminosa firmou o contrato no valor de R$ 140 milhões. Desses, R$ 45 milhões foram desviados. Os acusados vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e também fraude à licitação. Erika. Obrigada, Carolina. O Ministério Público Federal defende a cassação da prisão domiciliar de Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Estado do Rio, condenada na Operação Calicute a mais de 18 anos de reclusão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em manifestação ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, com sede no Rio, sobre o recurso da ré, o MPF argumentou que a concessão do regime domiciliar para a prisão preventiva representa quebra de isonomia, já que existem milhares de mães presas no sistema penitenciário sem esse benefício. O julgamento do recurso está na pauta de hoje, da primeira turma do TRF. O Plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a alteração do sexo do transexual na certidão de nascimento. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou pela possibilidade de os transexuais alterarem o gênero no registro civil, mesmo sem a cirurgia de mudança de sexo. Para o ministro, a permissão vai evitar constrangimentos. O afastamento da regra da imutabilidade do nome, desde que, por exceção, emotivadamente, como previsto no artigo 57, completado pelo que dispõe o 58, sob a óptica constitucional, se aplica aos transexuais, justificando a alteração dos nomes para a adequação dos registros aos apelidos públicos notórios ou que venham a ter o reconhecimento judicial, visto que, a toda evidência, diante da situação fática posta no dia a dia das pessoas transexuais, ficará evidente sua exposição à eventual discriminação ou mesmo ao ridículo, caso seus pleitos de reassentamento não sejam concedidos. Para o ministro Dias Toffoli, a alteração deve depender de decisão judicial. Ao se deferir a alteração do nome e do gênero que está no assento, não se vai lançar um novo e originário registro de nascimento. Se vai fazer a devida averbação no livro original. Mas a emissão de certidões novas após essa decisão não mencionará a origem da sentença judicial e não mencionará aqueles dados que foram alterados. Até agora, quatro ministros acompanharam o relator. Nada prejudica uma vez que as anotações relativas, tanto a alteração de nome quanto do gênero, não devem constar nas certidões expedidas. Deve ser, essa alteração ficará averbada, sigilosamente, e será averbada não só, e será possível a quebra do sigilo, não só para uso próprio, mas também sob ordem e determinação judicial. reconhecer a possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Esta solução, em meu modo de ver, ela passa pela compreensão da filtragem funcional da dignidade humana. Eu estou dando provimento ao recurso extraordinário para a reforma do acórdão recorrido e consequente determinação da exclusão do designativo transexual no registro civil. A identidade sexual, portanto, qualifica-se como um direito fundamental de personalidade que tem como elemento mínimo de concretização a adequação da concepção individual de sexualidade ao quanto expressado nos assentos do registro civil, como forma de compatibilizar o prenome e o gênero sexual à real condição morfológica e psicológica do indivíduo. E quem está aqui para falar sobre esse assunto discutido aí no plenário de ontem, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O plenário está discutindo a inclusão da expressão transexual no registro civil, é isso? Bom, não é exatamente essa a questão. A questão é saber se, para a modificação no registro do nome e da designação do sexo no registro civil, se há necessidade de se submeter a uma cirurgia de redesignação de sexo. Só que, no decorrer dessas discussões, houve, então, o esclarecimento por parte do ministro relator, ministro Dias Toffoli, no que diz respeito à impossibilidade de inclusão desse termo transexual. Por quê? Porque inserir esse termo transexual, isso iria gerar constrangimentos, porque o transexual não quer ser tratado como transexual, ele quer ser tratado como homem ou mulher, dependendo da forma como ele se enxerga e como ele se apresenta. Então, a solução não seria colocar no registro, então, esse termo, essa expressão transexual, porque isso geraria constrangimento, exclusão e até mesmo estigmatização, e até porque é um termo científico que não é um termo científico e não designa um sexo, na verdade. Então, a discussão, ela girou em torno, exatamente, da possibilidade de ser feita a mudança do gênero sexual, do gênero do sexo na certidão de nascimento, nos assentos, nos registros, e também a possibilidade de alteração do nome. Deixando claro que, de acordo com o voto do ministro Dias Toffoli, ele entendeu que isso deve ser feito via decisão judicial e haveria necessidade da pessoa, na verdade, provar que ela realmente se vê daquela maneira, mas não haveria necessidade de que ficasse condicionado a um ato cirúrgico de transgenitalização. Então, foi nesse sentido. A análise do recurso extraordinário, são duas ações que nós temos sobre esse tema, uma ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Marco Aurélio e um recurso extraordinário de relatoria do ministro Dias Toffoli. Em relação a esse tema, o ministro Marco Aurélio pediu vista no recurso extraordinário. Vamos aguardar. Vamos aguardar, Gi. A gente vai ver agora o que está na pauta de hoje do Supremo da Sessão de hoje à tarde. Vamos lá. Matéria penal é o primeiro tema da pauta original divulgada para esta quinta-feira. O primeiro processo é um habeas corpus em que o ex-ministro Antônio Palocci pede que seja revogada a prisão preventiva em que se encontra. A liminar pedida, no caso, foi negada pelo ministro Edson Fachin, que agora a submete ao plenário do STF para a decisão final. Em seguida, uma questão de ordem em ação penal em acusação de crime de captação ilícita de sufrágio em campanha para a Prefeitura de Cabo Frio. Agravo regimental em petição é o terceiro processo sobre o tema matéria penal, onde se discute se o STF é competente para processar a ação de improbidade contra agente público, no caso, o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha. Ordem social é o tema que fecha a pauta com a ação direta de inconstitucionalidade contra decretos de criação de áreas de preservação ambiental. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Gisele, um assunto muito importante em pauta hoje, que deve interessar muita gente, a todo mundo, inclusive. Foro privilegiado, né? Sim, foro privilegiado. Está sendo discutido o melhor. Poderá ser retomado o julgamento desse tema. E ele trata exatamente de uma questão de ordem que foi colocada numa ação penal, a de número 937. E ela trata... O voto que já foi proferido até então é no sentido de se restringir o foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É uma prerrogativa que existe na Constituição Federal a determinadas pessoas em razão da função que ocupam. E aí, essa questão do foro está ligado à função e não à pessoa em si. Então, presidente da República, vice-presidente da República, deputados federais e senadores, eles devem ser processados e julgados criminalmente aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, é um exemplo que eu poderia dar de foro especial por prerrogativa de função. Então, a ideia disso, que já foi proposto pelo ministro relator, foi no sentido de restringir o alcance desse dispositivo da Constituição Federal que assegura o foro por prerrogativa de função. A ideia, então, é que esse foro só seria concedido para aquelas pessoas que tivessem praticado crime no exercício do mandato e que tivesse relação ao desempenho daquele mandato pelo qual a Constituição Federal estabeleceu um foro por prerrogativa de função, um foro privilegiado. Então, foi nesse sentido, inclusive, que já foi o voto do ministro relator. Dois pontos também são discutidos aqui, neste caso, e isso acaba sendo discutido, Érica, porque em diversas situações, muitas das vezes, toda vez que o político muda de cargo, isso automaticamente gera transferência dos processos para outras instâncias. E, com isso, pode acabar acontecendo a chamada prescrição e aí gera uma sensação de impunidade. Então, nesse caso, só para você ter uma ideia, a ação penal que foi ajuizada foi contra Marquinhos Mendes, que, na época, concorria à Prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, aí, a competência parou. Quando ele assumiu a Prefeitura, esse processo passou aí para o juízo eleitoral da primeira instância. Logo depois, ele foi eleito deputado federal e o processo veio para o Supremo Tribunal Federal. Em seguida, ele se afastou, depois ele reassumiu o cargo de deputado federal e, logo agora, quando o Supremo incluiu o processo na ata de julgamento, ele acabou assumindo a Prefeitura. Então, isso gera deslocamentos e isso acaba mudando a competência de acordo com aquilo que está definido na Constituição. Então, a discussão é exatamente essa. Será que esse foro privilegiado deve ser aplicado apenas para crimes que são cometidos no exercício do mandato e que tenham relação com aquele mandato que a Constituição Federal assegurou o foro privilegiado? E mais, uma vez incluído o processo na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, já tendo se encerrado a instrução criminal, essa competência do Supremo, ela se prorrogaria, mesmo que ele assumisse um outro cargo político? Então, são essas questões. Por enquanto, nós já temos alguns votos a respeito dessa posição. Cinco ministros já acabaram acompanhando o relator. Houve uma vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos aguardar. Está ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Eu que agradeço. Até mais, Selana. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Dívida pública é tema de debates com visão de especialistas e órgãos públicos no auditório do Conselho Superior do MPF em Brasília. Voltamos em instantes. Hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Henrique Amaral acompanhou os trabalhos e ao vivo tem as informações para a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Os ministros julgaram 15 processos hoje de manhã. Na sessão administrativa, o plenário aprovou resoluções dos tribunais regionais eleitorais sobre o resoneamento. No total, 400 zonas eleitorais vão ser extintas, o que vai trazer economia aos cofres públicos. Já na sessão jurisdicional, o ministro Edson Fachin iniciou divergência em um processo que pode mudar a jurisprudência do TSE sobre propaganda eleitoral antecipada. Atualmente, apenas pedidos explícitos de voto são considerados irregulares. E esse pedido, esse processo, está com pedido de vista para o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. E, Érica, agora há pouco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, participou da inauguração da usina fotovoltaica do TSE, que vai transformar energia solar em elétrica e que vai permitir que o TSE corte os gastos com eletricidade em até 20%. Érica. Obrigada, Henrique. Uma emissora de Pernambuco terá que pagar dano moral coletivo por humilhar menores em quadro de investigação de paternidade. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público de Pernambuco. O órgão pedia a condenação de emissora de TV por exibir programa onde crianças e adolescentes eram expostos e alvo de humilhações e chacotas. Em um de seus programas, a TV Rádio Jornal do Comércio exibia um quadro chamado Investigação de Paternidade, onde era exposta a vida e a intimidade de menores, cuja origem biológica era investigada. De acordo com o processo, o apresentador do programa usava expressões humilhantes e irônicas ao se referir às crianças e adolescentes. Na ação, o Ministério Público pediu a condenação por dano moral coletivo e ainda que a emissora pagasse indenização no valor de R$ 1 milhão. Em primeira instância, o juiz julgou a ação improcedente, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, que condenou a emissora e fixou indenização de R$ 50 mil. Ao recorrer no STJ, a emissora alegou que o dano moral é personalíssimo e por isso só poderia ser reclamado pelos participantes do quadro e não pelo Ministério Público. Sustentou também não ser possível propor dano moral coletivo pela dificuldade de se qualificar a dor e sofrimento psíquico em uma coletividade. Mas o relator da ação na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o Ministério Público ajuize a ação. Sobre a coletividade do dano moral, o ministro afirmou que nesse caso ela se configura pelos prejuízos causados a toda a sociedade em razão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes que se tornaram alvo de humilhações e chacotas ou ainda da violência conhecida como bullying. A turma manteve a condenação do Tribunal Estadual e a emissora deve pagar R$ 50 mil de indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público Federal debate a transparência da situação fiscal do país. O evento acontece em Brasília. Durante dois dias, economistas, consultores e especialistas discutem fatores que impactam o endividamento e a evolução da dívida pública brasileira na última década. Para o secretário adjunto do Tesouro Nacional, em nenhum momento o país esteve em uma situação fiscal tão ruim. A gente gasta mais do que arrecada a cada ano desde 2014 e a nossa expectativa é que a gente só consiga sair desse ciclo mais daqui a três anos à frente. Por isso que nós estamos passando por esse período tão longo de resultados desequilibrados nas nossas contas públicas. Com a proposta de reequilibrar as contas do país, o governo aprovou no ano passado a PEC que prevê que o aumento dos gastos públicos deve se limitar à variação da inflação. Pela análise, levaremos em média uma década para sair da situação atual. Não se pode gastar mais do que foi gasto no ano anterior. O país está vivendo uma inversão da lógica da dívida pública. Não é justo que esta geração pague para que as outras gerações sejam beneficiadas. A dívida pública é uma forma de se transferir o ônus entre gerações. Então um pedaço dessa dívida é paga por essa geração, o outro pedaço é paga pela geração futura que também vai se beneficiar dessa dívida. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Vem aí mais uma promoção que aquece o comércio. Conheça os direitos do consumidor na Black Friday. A gente volta já já. A Black Friday nasceu nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil há sete anos. De lá para cá as vendas na Sexta-feira Negra só crescem. O consumidor fica de olho nas promoções que oferecem produtos até pela metade do preço. Mas isso sim exige muita atenção. Nem tudo que é prometido é cumprido. E para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Fernando Pérez. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Eric. Prazer e honra estar aqui contigo. Para a gente também. Uma pergunta que todo mundo faz nessa época do ano, nessa Black Friday é o seguinte. Eu chego na loja e percebo que aquele produto que está ali sendo vendido por mil reais já custava mil reais. subiu-se o preço dele antes para poder aparentar esse falso desconto. Faça o quê? Eu devo sempre antes até de fazer essas compras justamente acompanhar a evolução dos preços para evitar surpreso ou encontrar preços diferentes. Acontece que a loja, ou seja, seja ela física ou virtual, ela tem a obrigação de cumprir a oferta. Ou seja, se ele anuncia por um preço, ele tem que cumprir aquele preço em determinado momento. Ele tem que oferecer informações claras sobre as formas, prazos de garantia, ou seja, e a forma de entrega, a aquisição. Acontece que ele não está obrigado necessariamente a fazer um preço mais baixo do que praticou antes. Por isso, para que o consumidor não tenha surpresa, é muito importante ele fazer essa pesquisa antes. Infelizmente, muitas pessoas, muitas lojas acabam praticando esse tipo de venda, ou seja, aumenta um pouco mais o produto para dar um percentual de desconto. A loja, ela não pode, porém, elevar de forma abusiva, ou seja, de forma desproporcional. Se o consumidor encontrar algum tipo de elevação desproporcional de preços, pode, inclusive, comunicar o sistema de proteção ao consumidor para que seja verificado e tomada providências. É justamente isso. Qual o mecanismo que a pessoa tem nesse momento em que as lojas estão lotadas? Muita gente ali comprando, é muita gente para consumir naquele momento. Qual o mecanismo que ele tem fácil para poder saber onde denunciar, onde buscar os seus direitos? É muito importante que ao verificar, ou seja, uma irregularidade, um preço abusivo ou uma informação, por exemplo, de um valor que uma loja tenha oferecido numa propaganda e o consumidor chega na hora e o preço está diferente, ele deve guardar essas provas. Ou seja, se o anúncio for na internet ou num folder, num folheto, por exemplo, ele chegar na loja e ver que está diferente, ele deve guardar essas provas e ir, por exemplo, até o Procon e registrar uma reclamação. Se ele tiver uma garantia de oferta, chegar na loja e essa oferta não for cumprida, ele pode exigir o cumprimento, seja no Procon e até mesmo através de uma ação judicial. E a gente for ouvir as pessoas nas ruas, porque hoje mesmo as pessoas já têm dúvidas para aproveitar a promoção amanhã. Vamos ouvir a primeira pergunta. Vamos lá. E se o preço na internet for diferente do da loja física, o que eu posso fazer? Pergunta muito interessante e é uma questão muito importante para todos nós. Acontece que a empresa, a loja, ela não está obrigada a vender o preço pela internet ou vender do mesmo modo presencial. Ela pode diferenciar. Ela pode diferenciar, mas é muito importante que ao fazer um anúncio, ao oferecer um preço num site, por exemplo, numa loja virtual, ele deve deixar muito claro que aquele preço se aplica somente a compras virtuais em determinadas condições ou prazo da promoção. Ela não está obrigada, porém, muitas lojas acabam fazendo o mesmo preço para chamar o consumidor. Mas é muito importante ele fazer essa verificação antes da compra e se ele for fazer a compra presencial, perguntar isso para o vendedor. Uma outra situação também de compra pela internet que já aconteceu muito em anos passados é que a pessoa, algumas lojas estão oferecendo o serviço de você pagar pelo site, fazer sua própria compra ali e retirar o produto na loja em cidades onde haja essa loja e daí a pessoa chega lá na loja e foi muita procura acabou ali naquela unidade. Ele tem algum direito para ser reparado numa dessa? Sem dúvida. A partir do momento que eu efetuo uma compra em uma loja virtual tenho todas as garantias vi todos os prazos fiz o pagamento e optei para retirar na loja porque muitas vezes dá um desconto o valor é muito menor eu tenho a garantia de recebimento daquele produto. Então se eu quiser especificamente aquele produto eu não sou obrigado nem mesmo aceitar uma outra alternativa. Então a loja ela tem essa obrigação e o consumidor pode sim fazer valer o seu direito e exigir o cumprimento dessa oferta. Se por um acaso isso acontecer é dada a opção de escolha para o consumidor de receber o valor de volta integralmente e até mesmo escolher um outro produto de similar valor ou que seja muito parecido. Mas essa opção ela fica para o consumidor. Então mas a loja ela tem que se preocupar em cumprir todas as ofertas e as entregas também. Troca também é uma coisa que gera muita dúvida nessa época. Vamos ouvir essa pergunta. Eu posso trocar o meu produto que eu comprei na Black Friday depois mesmo ele estando mais caro? Sem dúvida. O direito à troca ele acontece por exemplo na internet eu tenho um prazo de sete dias a partir do momento que eu recebi ou do momento que eu peguei por exemplo na loja ou seja que eu tenho ele em mãos para fazer a troca. ou seja eu recebi um produto que comprei na internet independente de qual seja a época no mesmo dia no dia seguinte da promoção independente de quando seja eu tenho até sete dias para informar a loja que aquele produto ele veio errado pode ser uma cor ou a minha expectativa está errada eu não preciso me justificar sobre o motivo dessa troca. Já se for uma compra feita de forma presencial em uma loja física o consumidor ele tem a obrigação de verificar as qualidades verificar se está funcionando na própria loja então a loja ela não está obrigada a fazer porém uma troca por um outro produto simplesmente porque o consumidor ele se arrependeu e quer um outro produto ele estaria obrigado em fazer essa troca se ele fizer uma compra e ao receber ele recebe um produto diferente aí sim a loja deve cumprir essa obrigação que ela assumiu porém se eu comprei o produto que eu recebi era aquele mesmo que eu queria mas por um acaso decidir depois da compra depois do recebimento trocar a loja ela não está obrigada a fazer isso por isso que vale uma compra com muita atenção sempre a dica é ter muito cuidado pesquisar sempre nessa época ficar bem atento não é doutor? Em épocas de promoção as lojas elas acabam atraindo os consumidores que compram de forma impulsiva então nós precisamos pesquisar os preços verificar a reputação das lojas e sempre evitando de comprar somente porque aparentemente está barato tomando essas precauções muito provavelmente a gente vai fazer uma compra segura e ficar muito feliz Tá ótimo doutor obrigada pela participação eu conversei com Fernando Pérez que é advogado especialista em direito do consumidor e conversou com a gente a respeito dos cuidados aí com a Black Friday obrigada até uma próxima Muito obrigado E a gente fica por aqui hoje uma boa tarde para você a gente se vê novamente amanhã até lá E aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti